Sexta-feira, hoje no Manchetes do Cidade Bem do Seu Jeito, vamos falar sobre teatro. Mas antes, eu preciso convidar o meu companheiro de todas as cestas, Rodrigo Polano, o imitador dos famosos. Coloca a música aí para o Polano entrar, por favor. Vem aqui. Nossa! E aí, Onho? Que legal, nos visitando de novo, Onho? É que o meu papai estava aqui cobrando, eu aproveitei para vir brincar com você. Ah, entendi. Bom, o que são esses balões de frutas aí, Onho? Você está de regime, é isso? Olha ele, olha ele. Você precisa emagrecer? Eu gosto de brincar com balões. Mas você precisa emagrecer, está parecendo umas almôndegas de pernas, almôndegas de pernas está parecendo. Eu vou te dar uma barrigada, hein? Não, não dá, não. Não dá, não. Olha, primeiro de tudo, esses balões aqui é para você mostrar que você gosta de brincar, não é? Segundo, eu estou aqui, evidentemente, pedindo para que você olhe no espelho, porque você está meio gordo, né? Você está meio gordo. E você vai fazer alguma coisa no espelho ou não? Vai se pesar na balança? Barazal, deixa eu falar para você, eu estou fugindo de coisas que me engordam. Espelho, balança e fotografia. Ah, tá certo. Deixa eu aproveitar que eu estou com você e ainda dizer para você. O quê? Você sabe quem é o rei da horta. Rei da horta? Rei da horta, sei não. Exato. Quem é? É o rei folho. Barazal, você sabe quem é o pai da horta? Quem é o pai da horta? Pai fino. Hã? Pai fino. Pai o quê? Pai fino. Ah, pai fino. E a mãe da horta? A mãe da horta? Não sei. A mãe de oca. É. Tem mais alguma piadinha aí, vai? Não, aquela semana passada eu tinha trazido o Kiko. O Kiko. E essa semana eu trouxe o Chaves para você. Ah, entendi. E aí? Olha o Chaves que ele trouxe aqui. Poxa vida, hein? Olha, na verdade, isso é uma grande surpresa, viu? Porque eu não imaginava que o Chaves seria dessa forma, viu? Bom, vamos acabar de conversa aqui. Olha o seguinte, eu disse que hoje nós vamos falar de teatro. Então, a gente vai falar de teatro e eu preciso convidar aqui alguns atores que vão conversar sobre isso, porque o programa está bem legal mesmo, não é? Júnior Bosco, vem cá. Ele que é professor e diretor do Teatro do SESI Sorocaba. Como vai, Júnior? Tudo bem? Olha, o que você achou da performance do Inhum? E você é o Júnior Mosco? Eu sou o Júnior Mosco. Ele é o Barazão Mosca. Júnior, você está com três atores aí. É o Matheus, a Júlia e o José. É isso? Podem chegar aqui, por favor. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos aqui. Três atores lá do SESC, do Teatro do SESC, não é? SESI. Desculpa, do SESI. É, do SESI. Teatro do SESI. Olha aí que ele é Mosca. Eu estou moscando aqui. Estou moscando o Barazão. Bom, Júnior, o que é preciso para iniciar no teatro? Por exemplo, quem está nos assistindo em casa, como é que faz, por exemplo, lá no SESI, para começar no Teatro do SESI? O que é preciso? É só a pessoa ter vontade, ela quer se inscrever, ela vai e participa. O mais importante, Barazão, é a criança querer fazer teatro. Não muitas vezes ir pela vontade do pai ou da mãe. É a criança ser inserida nesse mercado que é maravilhoso, do teatro, da televisão, e poder espontaneamente participar. Ir no SESI é maravilhoso porque o teatro é gratuito. Então, é só querer participar. Nós temos curso a partir de oito anos, até esse ano tem uma aluna de 83 anos que está fazendo teatro. Então, assim, todo mundo pode ir e é gratuito. Então, é fantástico. Eu já ia perguntar para você se tem idade para iniciar no teatro, portanto, não tem, né? Não, não tem idade. É, a qualquer momento você pode se inscrever e participar. Qual é o trabalho que vocês desenvolvem lá no SESI? Eu trabalho com crianças, adultos, né? E a gente trabalha desde interpretação, musicalização, tudo que pode agregar a estrutura do ator. E o SESI, ele tem, os NACs completaram o ano passado 30 anos de trabalho contínuo, porque nós estamos instalados em mais de 21 CATs, né? Centros de atividades que compreendem o teatro. Então, em todo o estado de São Paulo, as pessoas podem fazer teatro. Puxa, que legal, Júnior. Bom, você acha que o Nhonho leva jeito ou não? Sim, sim, eu acho que você também leva jeito, pode pensar até... Ele leva muito jeito. Leva muito jeito. Ô, Júnior... E olha, ele acha que não leva, mas leva jeito. Mas você é professor de teatro, não é? Lá do SESI. E você pode ensinar para a gente, você está com três atores aqui, que gentilmente estão aqui no estúdio participando do jornal. Você pode ensinar aqui alguma coisa, alguns exercícios para quem está iniciando no teatro, para quem está assistindo em casa, possa ter uma ideia, Júnior. Pode ficar à vontade, ensinar com eles aí. Vamos fazer assim, uma expressão, um jogo sempre... E aí você pode ir explicando também. É importante que sempre fique muito natural, né? Lembrando que a interpretação surge, né? E vai construindo a questão da interpretação e de como vai se isso relatar no palco, né? Então, Matheus e Júlia e Zé, vamos fazer alguma expressãozinha de... Vamos fazer um dramazinho? Pode ser um drama? Drama, drama, pode ser. Então vamos lá. Vamos lá. Tem música de drama aí não, né? Você parou, mas tudo bem, não sabe? Mas para... É que estão do lado do... Para contrassenar... Aqui, né, hein? Como é que vai fazer um drama, né? Mas para contrassenar... Para contrassenar... Para contrassenar... Vai! Vamos lá. Cara de drama, vai! Já é noite. Eu gosto de ver como é lá fora. Tá certo. O que mais? Vamos lá, Zé. O que é, Zé? Zé? Fazeram o cara de quê? De drama? Drama, não drama. Drama, Zé. Olha aí. Eu fui para o seminário há muitos anos atrás, que eu pensei que todas as minhas dúvidas seriam sanadas. Ok. Ok. Júlia. Júlia. Drama ou um... Drama. Que é todo mundo virar um drama. Tá certo. Vai. Vamos ver. Drama. Quando eu vejo aqueles corpos, eu me sinto tão feliz de estar perto deles, sabe? É uma coisa tão... Eu me sinto um frescor em mim. Ah! Eu também gosto de drama. É assim. Vamos lá, hein? Pois drama. Quando eu coloco o leite... Aqui. Nessa câmera 1 aqui. Vamos lá. Vai na câmera. Corta na câmera 1 aqui. Vamos lá. Quando eu coloco o leite para fevereiro e derramo o leite... Ai, eu choro. Choro. Choro, então. Choro. Não. Não. Tem que chorar para a cama. Choro. Então vamos derramar o leite. Derramou o leite. Choro. Choro. Ai, papai. Ai, papai. Ai, papai. Ai, papai. Choro. Choro. Vocês do SESI participaram das gravações, não é, Júlia? Participaram. Como é que foi essa experiência? Olha, é sempre fantástico, né? Porque o SESI, ele abre muito espaço. E essa, essa, esse, quando ele vem junto para fazer essa parceria com o SBT e que a gente fez esse trabalho, foi uma experiência muito gratificante para os alunos, porque eles puderam vivenciar um outro universo. Como a gente trabalha muito com teatro, aí eles puderam experimentar um pouco do fazer televisão. Foi uma experiência muito rica. Rica, riquíssima. É isso aí. Bom, você sabe, viu, que você pode nos visitar aqui no Manchete de Notidade. Sempre a gente recebe as pessoas aqui, os nossos amigos telespectadores. E hoje, nós estamos recebendo alunos da Escola Aquas aqui de Sorocaba. Vão entrando aqui, por favor. Vão entrando aqui. Olha o pessoal, a galerinha que gosta muito da nossa programação. Fiquem por aqui, aqui, ó. Aqui, queridinho, aqui. Aqui atrás. Aqui atrás de mim. Essa galera gosta muito. Essa galerinha gosta muito da nossa programação. E hoje vocês tiveram a oportunidade de estar bem pertinho da gente. Gostaram ou não? Sim. Pode juntar mais, pode juntar mais vocês aí. Pode juntar mais. A professora Fernanda, a professora Fernanda está com a gente aqui. Deixa eu ir lá do outro lado, vou colocar esse microfone de mão aqui, para a professora Fernanda, que vai falar algumas coisas para a gente. O que é que vocês acharam dessa visita, professora? Primeiramente, nós queríamos agradecer, que foi um aprendizado muito grande para as crianças. Nosso projeto é isso mesmo. Eles queriam conhecer os estúdios, saber como é que funciona um jornal. E veio a calhar, a casar totalmente com o que a gente tinha programado. É, porque... Muito obrigada, professora Linguista. Vocês gostam do Chaves? Sim. Eu quero saber o seguinte. Vocês assistem a TV Sorocaba, a SBT? Sim. Gostam mais da Apoliana, mais do Chaves? Carrocel. 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 O SBT tem que lançar o Carrocel 3. Deixa eu pegar aqui o microfone, deixa eu ver aqui. Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Mateus. Mateus! Fala, Mateus! Quantos anos você tem? Dez. Dez anos. O que você estava falando, Mateus? Que eu quero que estreie Carrocel 3. Ah, Carrocel 3. Olha aqui. Vamos fazer o seguinte. Vocês acompanham a nossa programação, não é? Vocês viram que o pessoal do SESI e algumas bailarinas participaram da gravação do nosso jingle. Aquele jingle institucional da TV Sorocaba, SBT, que tem uma música maravilhosa, não tem não, Júnior? Tem, maravilhosa. Essa música é maravilhosa. Parabéns ao compositor, ao autor da música, enfim, a execução dela, não é? É uma música pra cima. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar agora, de forma oficial, a nova versão, porque ela tem várias versões, vai se atualizando, são novas danças. Vamos então lançar agora oficialmente a nova versão do nosso jingle institucional da TV Sorocaba, SBT, pra você. Roda aí. É uma alegria estar conectado sempre com você, descobrir como é vida, vida, no dia a dia em HD, pra se ligar e aprender que tudo pode ser melhor ainda. Senta aqui no sofá, é tempo de conectar com tudo o que te faz bem, porque você não vive sem, desenho, é só diversão, notícia, informação, receita de muita emoção. Pra toda família, estamos no ar, pode chegar, pode somir, sua família se conecta aqui, estamos no ar, pode chegar, pode somir, TV Sorocaba, sua família se conecta aqui, TV Sorocaba, SBT, TV Sorocaba, SBT. Puxa vida, essa música, essa vinheta, esse jingle é maravilhoso, hein, Júlio Almosco, você que é diretor de teatro lá do SESI, realmente, a execução foi muito bem feita. Pois é, eu fiquei emocionado aqui, porque assim, você vê o trabalho, você vê esses atores, né, e aí emociona, porque muitas vezes, quem tá lá em casa, quem vai pro teatro, quem vai pra televisão, não imagina um trabalho que um ator tem pra poder chegar numa interpretação e chegar, e aí eu fico vendo agora esse lançamento, como eles conseguiram traduzir o que é a proposta da TV, a proposta da família. Vem um pouquinho mais pra frente aqui, então, só pra gente terminar o negócio. Eu nunca pensei que eu fosse cantar do lado do Fábio Júnior. Aqui, a metade das laranjas. Conta pro Júnior Mosco. Deixa eu ver. Olha, ele parece um pouco com o Fábio Júnior, não pareceu. Eu vou só cantar pra gente com a farinha. Júnior, mas assim, é evidente que a gente, como você disse, né, o trabalho de todo mundo, da equipe da TV Sorocaba também, de vocês, atores, a gente conseguiu colocar essa essência da família nesse jingle, não é? O que é o mais importante? O importante é assim, o SBT, a TV Sorocaba, essa essência da família, né? Essa essência de trazer a família, de entrar nas casas e realmente levar uma produção que realmente tem a ver com os lares brasileiros e com a instituição família. E aí, esse jingle, esse trabalho, ele mostra muito essa vertente que tá esquecida, né? É verdade. As pessoas esquecem, pra mim, a principal instituição é a família e tá sendo esquecida por muitos meios de comunicação. Por isso que a gente fala que a TV Sorocaba SBT, o SBT, nós somos a TV da família brasileira. Somos a TV mais feliz do Brasil e aqui as crianças podem assistir a nossa programação, os pais podem assistir com os filhos, sem aquele receio de ter que trocar de canal rápido, né? E a gente sempre trabalha nesse sentido, né? Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês lá do SESI, na participação desse jingle e todos que participaram, as bailarinas, enfim, o pessoal que editou e foi muito bom a gente estar com vocês aqui, Beto. Vamos fazer o seguinte, deixa eu agradecer a sua presença aqui, Júnior Mosco, que é diretor professor de teatro lá do SESI e ele também trouxe aqui o Matheus, a Júlia Atores e o José. Obrigado. Quem quiser fazer algum tipo de contato lá com o SESI, como é que faz? É só ir até a Secretaria Única, tem o telefone 33880419 e é tudo totalmente gratuito. Dá o contato seu aí, ó lá, da lá do SESI, não é? Isso. Tá aparecendo lá também pra você, quem tiver algum contato. As aulas lá, os ensaios de teatro, enfim. Nós temos aulas de segunda, quinta-feira, de manhã, à tarde, à noite, enfim. É só chegar lá no Teatro do SESI Sorocaba, na rua Duque de Caxias, ali, Gustavo Teixeira, enfim, são duas ruas ali. É só chegar ali e fazer a matrícula e vir para um mundo novo, encantado, que o SESI tem vários serviços e vai ser muito bom. Obrigado, viu? Agora você pode ir um pouquinho lá para trás para as crianças que eu vou trazer o Yonho para cá. Vamos lá, Yonho. Vamos lá, Yonho. Criançada, vocês gostaram do Yonho? Gostaram do Yonho? Gostaram do Yonho? Nós vamos cantar a música do Meu Lanchinho agora? Não. Lanchinho do quê? Meu lanchinho gostosinho, vou comer, vou comer pra ficar fortinho. Não conheço. Você já está fortinho, né? Eu não sabia que elas eram fachas. Yonho, coloca o contato do Rodrigo Polano para shows. Olha aí. E aí? Está aí o contato dele. Tudo bem, Yonho? Obrigado, Yonho. E o pessoal livre, você pega cachê, você pega com sanduíche de fresão todo. Está certo. Eu quero agradecer também, eu quero agradecer. Vai ali, Yonho, lá para trás, por favor. Eu quero agradecer essa criançada, essa galerinha aqui do Colégio Aquas Leixo de Sorocaba. Pode juntar mais um pouquinho aqui para vocês, que a gente vai terminar o programa. Calma cantando. Andréia, professora Andréia, mais para cá, Andréia, por favor, mais para trás. Obrigado, viu, professora Andréia, que eu chamei de Fernanda, mas é porque eu fiz confusão, desculpa, viu? É um Oscar. Professora Andréia, olha lá, está aparecendo lá no fundo. Faz sinal de positivo aí, gostou? Aê. Criançada, vamos fazer o seguinte, então. Bom, nós vamos encerrar o jornal de hoje cantando o jingle da TV Sorocaba, SBT, que acabou de ser lançado em nova versão. Vocês sabem o jingle? É isso? Claro. Eu quero que vocês cantem com a gente, eu quero que vocês cantem com a gente, os atores também, Júnior também, Nhoio também, professora também, então vamos fazer o seguinte, a gente está encerrando o jornal aqui, que você tenha um ótimo final de semana com os amigos e em família, eu volto na segunda-feira, fique em paz, seja feliz, solta o jingle novo da TV Sorocaba, SBT aí, vamos cantar aqui, pessoal. É uma alegria estar conectado sempre com você, descobrir como é vida, vida, no dia a dia em HD, pra se ligar e aprender que tudo pode ser melhor ainda. Senta aqui no sofá, é tempo de conectar, com tudo o que te faz bem, porque você não vive sem, deixa sem, não é só diversão, notícia e informação, receita de muita emoção pra toda a família. Estamos no ar, pode chegar, pode sorrir, sua família se conecta aqui. Estamos no ar, pode chegar, pode sorrir, TV Sorocaba, sua família se conecta aqui, TV Sorocaba, SBT, TV Sorocaba, SBT.